Música Chegaram as férias e pra você que quer manter o corpo em forma, tá pintando aí Aline Rocha, nossa repórter especial com a super aula de dança só pra vocês, hein? Olá, eu sou a Aline Rocha e estou junto com vocês mais uma vez, sendo repórter por um dia para o programa Geração Gazeta. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre dois tipos de dança. Música Nós estamos agora com as professoras Bia Rodrigues e a Débora. Elas são professoras, a Bia de Jazz e Balé, não é isso Bia? E a Débora de Balé Kids. E agora a gente vai falar com elas, pra entender um pouquinho mais sobre esses dois tipos de dança. Tudo bem, Bia? Tudo bom. Então, gostaria que você explicasse pro pessoal de casa quais os benefícios desse tipo de dança do balé e do jazz pra quem de repente quer começar uma atividade e não sabe muito bem ainda o que quer. Isso. O jazz, ele é proveniente do balé, né? Só que o jazz é um pouco mais rápido do que o balé. Já o balé, ele é uma dança muito completa, porque ele mexe tanto com a postura da bailarina, mexe com o equilíbrio, a flexibilidade, com a respiração, né? Porque a gente tem saltos e giros e tal, e a gente tem que ter muito fôlego pra isso, então a gente tem que controlar a respiração. Fora que a gente se depara com amigos aqui, a gente faz amizade aqui, melhora a autoestima da bailarina, então melhora em tudo na vida. É uma mudança de dentro pra fora, então. Isso, exatamente. Não é só pra quem tem o intuito de se apresentar, de participar de algum evento, não? Não. Nós temos o espetáculo no final do ano, mas não é só nesse intuito também. Pra quem não quer participar, também é no intuito de melhorar as suas condições de saúde, né? E assim. Entendi. E agora, Débora, você dá aula de balé kids, não é isso? Pra criança de mais ou menos quantos anos? De três a oito anos, elas começam a fazer. Entendi. Então a dança não tem idade? Não, não tem idade. Desde as mais pequenininhas até os mais velhos, tá tudo certo. Tá convidada pra vir, então, experimentar. Com certeza. Muito obrigada. E foi um enorme prazer. estar com vocês novamente. Eu quero agradecer a confiança de sempre, a editora do Geração Gazeta, Roberta Moura e a toda a equipe. E até a próxima, gente! Música 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 Olha, segunda-feira pra você que tá com água na boca, tá pintando aí o gourmet do Geração, corre lá papel e caneta na mão pra anotar a receita, olha, um frango com quiabo que, meu Deus do céu, promete muito, hein? Pra você que tá ligado no Geração Gazeta, a partir de agora começa o gourmet do Geração e eu te convido pra entrar comigo aqui no restaurante Baixada do Sol. Tudo bem, meu nobre? Tudo ótimo. Este aqui é o Alexandre. Seja bem-vindo ao nosso estabelecimento, restaurante e churrascaria Baixada do Sol. Lindíssimo por sinal, hein? Muito obrigado, tá? Vamos conhecer aí o nosso estabelecimento. Vamos lá, então. Vou levar você até a nossa cozinha. Quero que você me apresente a chefe de cozinha aqui. Certo, então vamos lá conhecer ela agora. Josi é o nome dela. Josi. E hoje tem um prato especial, não é isso? Exatamente. É um prato que a gente já costuma trabalhar aqui, mas é um... Um suquinho, olha aí, olha aí. Esse instante você é sempre bem atendido. Vou... Vou provar o suco maravilhoso. Vamos nessa, então. Vamos lá? Sempre feito com carinho, né? Claro, vambora. Isso aqui é a nossa cozinha, fica à vontade. A partir de agora você entra e fica à vontade comigo. Zezinho, pôs agora essa aqui é a Josi. Você vai ficar em ótimas mãos aqui pra lhe apresentar aí o nosso prato de hoje, tá bom? Obrigado, meu brother. Tudo bem, Josi? Tudo bem. Prazer em lhe conhecer. Essa aqui é a chefe de cozinha aqui do restaurante. Josi, é o seguinte, pra quem tá curtindo Geração Gazeta a partir de agora, nós vamos preparar o quê? Nós vamos preparar um frango com quiabo. Frango com quiabo que é a especialidade da casa. E da Josi, né? E da Josi que eu tô sabendo que é um prato especial que você não encontra em qualquer restaurante não, verdade? A verdade é um prato goiano, só que eu dei uma incrementada nele, porque eu sou nordestina, né? Então eu dei uma incrementadinha nele. Agora é o seguinte, vamos precisar do quê pra preparar esse prato? Bom, nós vamos precisar de frango, porque nós estamos com 600 gramas de frango, né? Pimentinha de cheiro, cebolinha picada, cebola em rodela, cheiro verde e salsa. Agora é o seguinte, eu fiquei sabendo que tem um segredo aqui dentro, não tem? Tem um segredinho a gente lavar bem o frango com limão, né? Pra tirar aquele cheiro que o franguinho tem, né? E deixa ele temperadinho lá. Um temperinho que eu mesmo faço, mas é um temperinho completo que qualquer pessoa pode... É o seguinte, você não quer contar o segredo pro pessoal que tá aí em casa? Eu fiquei sabendo que tem um açúcar nesse frango? Sim, temos. Temos uma açuquinha, porque a gente vai dourar ele com açúcar. Ah! A gente não coloca nenhum corante nele. A cor dele vai pegar do açúcar. É o segredo da casa, não é isso? É. Então vamos colocar a mão na massa? Vamos colocar a mão na massa. Então a partir de agora você vai aprender a fazer um frango com quiabo. Que é a especialidade da casa que a minha amiga Josi vai preparar. Vamos colocar um fiozinho de azeite. Um fiozinho de azeite. Um fiozinho de azeite, né? Agora vamos pegar o açúcar. O açúcar que é o segredo dela. Uma colher rasa de açúcar. Eu nunca fiquei sabendo que existia frango com açúcar. É, mas você vai provar hoje, ó. Uma colher rasa de açúcar. Quais outros pratos que você sabe fazer? Ah, você faz vários outros pratos. Rabada, né? Ó, agora coloca o frango. Coloca o frango, né? Coloca o frango. De uma vez só? De uma vez só. Porque ele dá aquele choque térmico nele, né? Certo. Prontinho. Franguinho. Agora vamos colocar o caldo de galinha. Caldinho de galinha. Caldinho de galinha. Esse aqui é um caldo de frango caipira, tá? Certo. Caldinho de galinha. Dá uma amassadinha nele. Isso. Pra derreter, né? Já começa aquele cheiro. Ele cheirinho bom já. Pouco de louco. Agora vamos colocar os outros ingredientes. Vamos lá, então. 50 gramas de pimentinha. 50 gramas de pimentinha. Pimentinha, né? Pimentinha. Pimentinha. Cebolinha picada. Cebolinha picada. Cebolinha picada. Você já vai aprender, né? É bom que eu já vou virar chefe de cozinha também. Vamos embora. Dá uma mexida. Dá uma mexidinha. Pimentinha básica nele. Dá uma abafadinha nele. Dá uma abafadinha? Abafada nele. O que serve essa abafadinha? Essa abafadinha é pra dar uma pré-cozida. Aqui nós temos outro ingrediente, que é o quiabo, né? Certo. Que vai entrar nele. Afinal de contas, é um frango com quiabo, né? Com quiabo. Esse quiabo aqui, eu já dei uma pré-cozida nele. Certo. Então ele já tá prontinho. Deu uma pré-cozida com um pouco de limão. O que serve o limão? Pra tirar aquela babinha que o quiabo tem, né? Verdade, verdade. Então quando o frango estiver quase pronto, eu vou acrescentar o quiabo e o resto... Geralmente criança não gosta muito de quiabo, né? Não gosta, é, realmente. Mas adulto, tem muito adulto que gosta, né? Vamos embora. Vamos continuar, então. Então como um passo de mágica, já tá no fogo. Vai ficar 20 minutinhos. Daqui a pouco a gente mostra o resto dos ingredientes pra ficar pronto esse prato. Só pra gente degustar. Combinado assim? Bem, depois de 20 minutinhos ele já tá quase pronto. Agora vem o resto dos ingredientes, é isso? Isso, vamos finalizar, né? Vai precisar do quê? O quiabo. O quiabo. Você que não gosta de quiabo, não vai gostar a partir de hoje. A cebola. A cebola. Rodela. Cebola rodela. O cheiro verde. O cheiro verde. E a salsa. E a salsa. Já dá uma vida no prato, não é isso? Você vê aí a diferença? Tá pronto. Olha, e como um passo de mágica, a gente aparece daqui a pouquinho na mesa só pra degustar esse prato maravilhoso. que eu tenho certeza que você vai fazer em casa e vai curtir muito. Combinado? Finalmente meu frango com quiabo está prontíssimo. Prato lindíssimo, hein? Pois é. Tá gostoso também. Quem tá em casa deve tá com água na boca. Com certeza. Josi, você me surpreendeu. Pois é. Tá aí nosso franguinho com quiabo, né? Olha, eu queria que você convidasse o pessoal que tá em casa, que não conhece o restaurante, que venha conhecer. Então, estamos aqui na Baixada do Sol, né? Restaurante, churrascaria, Baixada do Sol. Venham, estamos abertos de domingo a domingo, né? Com esses pratos deliciosos. Fora o franguinho com quiabo, temos outros pratos também. Agora é a seguinte, a hora mais importante. Tô aqui com o meu amigo, com o chefe aqui, o cara que manda, que é a pita. Vamos provar esse prato, não é isso? Pois é, a melhor parte, né? O prato, a comida pronta é que a gente vai saber realmente como é que ficou. Então vamos lá, vamos provar, vamos provar, vamos embora. Olha, uma delícia, meu brother. Você tá de parabéns. Vida longa pro restaurante. O que que serve aqui no restaurante, além desse frango com quiabo? Zezinho, nós temos aqui uma grande variedade de pratos, né? Além do churrasco, né? Uma grande variedade de saladas também. E pratos diariamente que a gente sempre tá alternando os pratos com nossos clientes, né? Um frango, uma carne, uma toscana, uma feijoada. Aliás, sábado nós temos uma feijoada, viu? Uma feijoada excelente, viu? Venha conhecer a nossa feijoada. E tudo isso com um precinho ótimo. Isso é que é bacana. Agora sim, abre de que dia, que dia? Tá aberto todos os dias, de domingo a domingo. A partir das 10h30 até as 14h30, você pode vir aqui e provar da melhor comida da cidade. Bem, espero que você tenha gostado. Esse foi mais um Gourmet do Geração. A gente se esbarra numa próxima. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, hein? Olha pra você que tá curtindo o Geração, a gente sai agora pra um pequeno intervalo. Mas eu prometo que a gente volta já, já, hein? Tchau, tchau.